Fala galera do YouTube, beleza aí com vocês? Então, voltamos aqui com mais um vídeo, eu e o... E eu? Fala aí galera, beleza? Vácuo, a gente se vê por aqui! Ué, você não tá me escutando não, é tio? É que eu tô num momento surdo, tá ligado? Ah tá, nossa, valeu! Ahn... Muita gente tava aqui ó, a gente fez algumas coisas novas aqui ó, o trigo, a gente não, ele fez algumas coisas aqui, o trigo, eu tava fazendo uma mina ali nesse vídeo que eu quero achar diamante Porque... Ele quer né, mais... Quer dizer, a gente quer né, mais o jogo E eu quero ir pra bem longe daqui Porque o pessoal tá perguntando se a gente vai ficar nessa mini igreja aqui, que a gente até aumentou um pouquinho o tamanho Acho que eu não vou ficar aqui não, meu Não, a gente... Nós precisamos de uma mansão né mano, é melhor né? É, depois... Ah, cara, apesar que eu tô com trauma de casa, meu, mais danado A man... A... É... É a mansão do lag, como alguns dizem da sua mansão, se lembra? Tô ligado Tô ligado Ah, é galera Nossa, eu tô ruim da garganta, foi mal Não ligue, isso daqui é uma forja, o pessoal tá falando aí, eu não sabia, foi mal Nem eu Eu fiz essa porteirinha Pra mim mano, na moral Pra mim é um restaurante do McDonald's, mano Daqui a pouco eu encontro o Palhaço Santa Anais aqui dentro Ah, eu também, tipo, pra mim isso daqui, sei lá Isso daqui... É, parece um negocinho, só que tem... Tem uma mesa e tal, tudo bonitinho aí O... Sei lá, pra mim isso daqui é um restaurante bonitinho Também Bom, galera, eu coloquei, como vocês podem ver aí, né Eu coloquei a textura IPEX, só a tex É... De um ponto antes, só vocês procurarem aí Eu não lembro o link onde eu baixei Não pede, caçamba Beleza? E... Não, mano Ó, mano, cá O... Mas fala assim, ó Não pedem, que eu não sei Vai sempre vir um nego perdindo Mano, o coco... Mano, bota o link É normal O que pergunta é, é só falar Ai, meu Deus Deixa eu entrar aqui Ah, entra Entra Isso, boa cor, não Beleza, vou começar a minerar Sempre tem um que fala isso, tá ligado? Só que tipo... Eu... Eu não vou dar mais atenção, cara Porque é foda Teve nego aí que no vídeo lá do meu rei 4, tá ligado? Deu cinquenta e poucos e não gostei Por quê? O cara chegou lá falando mó bosta Falando tipo aquelas perguntas inútil, retardada, jumenta, infeliz Eu respondi o cara mal E o cara começou a criar um bilhão de contas falando Eu protesto Eu protesto Não gostei no vídeo Eu protesto De menor eu só penso em fama Porra, como é que eu só penso em fama? Eu faço um vídeo HD Demora quase 4 horas Pra fazer a droga do vídeo Sem poder mexer no meu computador Porque quando tá renderizando não dá pra mexer E o povo fala que eu só penso em fama Vai tomar no cu também Que droga, mano Isso aí, mano Beleza Filho da puta Só de eu tá fazendo vídeo só Já mostra Já que eu não ligo só pra fama Nossa, mano Só de eu tá fazendo vídeo Ô, mano É o... 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 O esqueleto com uma flecha em mim Tipo... É... A flecha foi no meu escudo e parou, tá ligado? De proteção, mano Parece que se tiver bem certinho Ele não muda, tá ligado? Quer dizer, ele não acerta Ou eu tô aqui dentro da caverna Eu acho que eu vou continuar a minerar aqui Então a gente foi minerar pra baixo Pra ter uma chance de conseguir achar diamante A gente acabou achando outra caverna, né, mano? Ai, droga Mano, tá muito lag, velho Deixa eu mudar aqui minha ainda Estão... Manca, você tem aí, é... Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tô descendo Mas tem uma picareta aí pra mim? Tenho, toma É de pedra e mais, é isso Bom, já... Ai, meu Deus O que vale a intenção Nossa, tu quase me derrubou Não, é legal que toda dupla sobreviveu Minecraft e um negro tem que me derrubar na lava, né? Nossa, oh, olha... Dá um link só onde é que tu me empurrou, Levex Dá um link Olha só isso Você me derrubou bobinha aqui? Não, porra não Ah! Eu não tô vacilando Ai, minha gaga tá muito... Nossa... Ah! Ah! E falar em dupla sobre o Minecraft... É... 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 Eu vou falar um troço que sério, mano Mano, então eu tô falando assim, ó... Ah, cara, você é melhor que o... Que o... Lourinho Mano, é o seu gosto E o... Ai, droga Outros falam que o Lourinho era melhor e fica puto Mano, isso aqui não é competição não, velho Isso aqui a gente tá fazendo aí porque o Lourinho não quis O que é que eu posso fazer? Fala minha senhora, Lourinho Pode fazer agora E... E... Além do mais, não existe ninguém melhor que ninguém Todo mundo é igual nessa terra Não existe ninguém que é melhor que ninguém É, gente, não tem dessa não Putaria, mano É, me dá raiva isso, mano Ou... E outros falaram assim, ó... Pô, mano, mas seu amigo não sabe nem falar Não sei falar o caralho Eu sei falar até inglês se tu quiser, filho da puta Sei que cê tem curso em inglês? Não, né, eu tenho Então cala a boca Tens Ô, dá um liga, eu tô cavando aqui, ó O Very Pete Se tu quiser vim E eu esqueci o que eu ia falar, mas beleza Hum... Mano, eu tô... Mano, eu tô... Esse vídeo tá show Esse vídeo é tipo a gente xingando os outros por... É... Abafando É, desabafar, mano, af Eu não sei falar direito E você, então, cê... Você deve ser aqueles baianos que falam de jeito E aê, caralho, que pareça? Que não sabe nem falar Nossa, mano, que tenso Parece o André falando Parece o André falando Aí, voltou Parece o André falando Uh... O André é foda, filho É, mas ele... Mas ele a gente fina pra caralho, mano Por isso que eu tô falando que ele é foda Nossa, o Bedrock aqui no meu parece um... Nossa, muito feio Bom, deixa eu subir 10 degraus aqui Não é, não Subiu um monte logo É... Essa caverna aqui, já dá pra achar diamante Ué, cara, é só a gente tampar a lava e tentar achar, entendeu? Procurar negócio na lava Cheguei Tô indo, peraí Opa, lápis lazuli Mano, eu não posso... Pera, minha voz tá ruim... Ô, é gagando, tá ruim Ah! Meu Deus Nossa Senhora Um Creeper pareceu do nada Tu morreu? Não, mas como diria o Zé graça agora? MÍTICO! Que porra, mano Ah! Ah! E deixa eu falar a coisa... Oi, outro Creeper! Ah, meu Deus! Ah, que flash pra que te quero! Sai da frente! Toma! Ai, acertei em tu, corno Tô protegendo o Creeper, velho Puta, entrou na frente do Creeper pra salvar... Não! Parabéns! Você é foda! Beleza, aqui... Ai, como eu tô bandido Ai, meu Deus! Vou morrer aqui, cara Tô sentindo isso, tá lagando tudo Opa! Lápis lazuli Headstone Uma casa Vou começar a cavar pra frente Chega aí, bora cavando Minha picareta tá cavando mais de boa Deixa eu ver se eu tenho aqui em mente aqui Vou cavar na mesma direção que tu Oi? Vou cavar na mesma direção que você É, vai indo do lado aí pra ficar assim Dá mais... Não, quer dizer, pula um quadrado e cavo Calma aí, assim, ó Aqui não, assim, 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 ó Assim, eu tô cavando aqui Exemplo, eu tô cavando aqui Você vai começar daqui, assim, ó Aqui, ó Aí você vem cavando aqui reto Onde eu tô aqui, ó Entendeu? Ah, tá Porque assim tem chance de achar aqui no meio Ali, do lado, em cima, embaixo, dos lados Vai lá Pode ser aqui, deixa eu fazer uma picareta aqui pra mim Deixa eu dar um F3 aqui Mais F Ô, mano Ô, meu, aqui eu tô em direção máxima Ah, e deixa eu te falar informações sobre o meu canal Eu droguei de canal, porque o meu outro canal tava fugido Você drogou o seu canal, mano? Que isso, velho Caralho Não, eu troquei de canal 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 Eu troquei de canal, né? É, eu troquei de canal, né? Por causa que o meu outro canal não podia enviar mais vídeos de 15 minutos E... tá fudido E eu não creio coisa que consegui E meu sonho também Ah, ele mudou Cisou É, e o meu sonho é ter parceria com o YouTube também, tá ligado, né, mano? Que todo mundo quer ter, né? Ah, mano, eu já tive essa época aí já Só que, tipo, depois que... Ah, eu tô pouquinho de dinheiro Hum, sei lá Não, mas só que não é por dinheiro É pra tirar meu... É meu canal melhor para o público Ó Melhor? É, boa Pode ser isso também Só que, tipo, o que eu queria mesmo assim era tempo ilimitado Eu tenho tempo ilimitado pra mim tava ótimo Aí depois que eu ganhei eu lá Tá de boa Achei água Achei água? Boa Tô cavando aqui pra frente provavelmente e vou achar também É... Quero achar diamante, diamante Eu quero achar água... Acho que eu achei já redstone Deixa eu ver que é uma piscina infinita WTF Nossa, é ruim da hora Isso! Como é que eu vou passar agora? Valeu Pulando... É só... Não, só passa aqui pra cima de boa Mano, você tem... É... Ó, pra lápis lazuli Pra mim? É, pra tu não, mas pra mim eu tenho É que você tinha me matado no outro vídeo, você lembra? Eu tinha te matado quando isso aconteceu, mano? Então eu te chamo de assassino Ah não, eu... Eu... Eu caí do penhasco É que... É que a gente tá tentando gravar um vídeo Não, eu vou pegar lápis lazuli não Vai tomar banho E os meus amigos eles estavam aqui em casa Aí foi uma putiça do caralho aí não deu pra gente gravar Não, eu tô ligado aqueles seus cornos, ó É... Aquele meu amigo pondo que todo mundo ama Nossa... Ele é pondo e... Pondo Ele é um pondo Não, é... Não, é... Ah mano, vou pegar o ferro de moça d'água também não É italiano É estranho Se é que vocês me entendem Beleza Nossa mano, você vai pegar esse carvão inteiro Tô vazando aqui já Eu tô precisando de carvão Beleza, aproveita e faz uma socha aí pra nós que eu tô vazando Ai meu Deus Sai daí Sai daí Sai daí Lava ali em cima Oh, deixa eu cair aqui pra fazer negócio Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir Pra cair aqui e fazer obsidian Não vai cair nada não, mano Deixa eu ver um negócio Ah sim galera, eu também tô caindo skin do CJ Eu agora que tô jogando muito GTA 4 Aí eu resolvi colocar do CJ Não do Nico, mas do CJ É estranho se você tá jogando GTA 4 porque botou skin do Nico Que do CJ Ah é porque sei lá mano, GTA San Andreas pra mim Galera, sem zoar Eu achei Um pouco mais emocionante que GTA 4 Ainda não zerei e tal Mas até a missão que eu tô Eu acho que tipo Já teve missão muito boa e tal Só que tipo Comparado GTA San Andreas Que logo no início você já começa tipo Uma missãozinha assim Básica, fácil e tal Só que Olha só Olha só a diferença GTA San Andreas Ou GTA 4 No início Você pega um carro e leva o cara num lugar Num lugar né Igualzinho GTA 3 É Você pega um cara e leva ele num lugar E depois é tipo Missão Missão sempre assim ó Você persegue o cara Mata ele Persegue o cara de carro Faz uma corridinha Mata ele Beleza Agora a gente tem a San Andreas Você vai lá Primeira missão Beleza Você já começa numa bicicletinha Se ferrando legal Outra coisa ruim de GTA 4 não Tem bicicleta Sentir falta É estranho né mano Né Em vez de eles progredir Em vez de eles progredir com inovações Eles Regrediram Não Mas tipo qualidade Não Não to falando que o jogo é ruim né galera É o jogo não é ruim Nossa jogo Eu joguei mano E babei assim os gráficos Não é O jogo é perfeito Tipo pro jogo do tamanho dele Tipo o mapa dele é gigante e tal Pra mim Tipo Foi A qualidade tá perfeita Porque a gente tem a San Andreas mesmo Não tem muita qualidade Por quê? Por causa do Porque o mapa e tal É gigante né Até os caras O dedo deles é grudado Parece até minha professora de matemática A qualidade pra mim É perfeito O jogo é muito bom Principalmente as partes de tiro Meu nosso Eu só acho que as missões Poderiam ser um pouquinho mais Interessantes Elaboradas É tipo Mais criativo exemplo Deixa eu voltar aqui No que eu tava falando GTA San Andreas Já expliquei já do GTA 4 Agora GTA San Andreas Primeira missão Você já começa Os balas passam na sua frente Explode seu carro O CJ já começa brigando com o Switch Eles pegam a bicicleta Tem que fugir de um cara Atirando em tudo Beleza Agora Missão Tipo Uma das primeiras missões Assim que tipo Que quase nenhuma delas É seguir e matar o cara Com o parado do GTA 4 Beleza Você Num trem Você sobe em um trem em movimento Pega caixa com explosivo Explosivo O Raider vem atrás de você Com um carro Se é que vocês me entendem Creeper Vem Vem com um carro Caralho mano E Vem Pegando as caixas Que você vai atacando Com explosivo Então Daí já dá pra vocês repararem A diferença Né Agora É Missão Missão de assalto Ao cassino GTA Sandras Você vai lá Pega planta Pega Pega Tem que pegar moto da polícia Carro forte Tal Beleza Agora GTA 4 Pelo que eu entendi Eu não tô 100% Certeza Eu não posso Reclamar disso daí Que eu não sei se é só isso Que ele faz Que no caso ele Não vou pegar esse telefone Ele Só olha a planta Do banco E Vai lá Salta o banco mesmo Pega a arma E sai atirando em todo mundo Que no caso O do CJ lá foi mais planejado Peraí Se ela tocando de volta Pô Cês viram né Como de menor é importante né Todo mundo liga pra ele Tá atirando Telefone troll Tocou e atendeu Tocou e desligou Legal Mano É que os caras falam assim ó Pô eu acho que o de menor Tá gravando um vídeo com o Levex mano Eu vou lá trolar ele Por quê? Não Cê não entendeu? Não Não tava escutando Ó bora Bora Procura o diamante aí vai cá Vou morar a massa Acabou minha picareta Aí faz outra Tem madeira aí não? Não Toma aqui ó Eu tenho o crafting table E tomo algumas madeiras aí Valeu Só que eu vou dar uma de bonzinho Tem isso Ai mano Eu quero diamante Cocô Cocô azedo Cocô de criança Será que você já comeu cocô mano? Não Mas Tem vontade Ah mano Telefone de novo Peraí Mais troll que ama o de menor Olha o de menor Tá pronto pro combate Policiado Ele vai De JMA Ele vai atrás do porre Se reagir Tá Tá Você morre Tentativa frustrada de metal de menor É Musiquinha Pa 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 Ai caralho Ai caralho Coi 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 Aí Caralho mano Que porra é essa Estou falando sozinho Estou falando sozinho Cadê o de menor Estou Cadê o de menor mano Eu acho que eu gosto Eu acho que vou zó com ele Véi Vou Vou ter tocha bem mais Opa Mensagem aqui no Skype Pô mas o cara é no meio do vídeo Vai lá No meio do vídeo Mas tudo bem Tá valendo their Baili Diminha J 14 Mohan Olha o Diminha Está pronto pro combate Policiado Ele vai Atrás do porre Da Pengece Com ônibus T0 prohibit Caramba Quase He Nossa, o que será que tem aqui, mano? Tenso. Aí, voltei. Guardou o assunto aí, Lebex? Não, eu só fiquei cantando essa música. Olha o Jimer... Ah, está pronto. Nossa, parabéns. O Lourinho, pelo menos, ele me chamava de viado, mas beleza. É... Ah, sim, galera. É... Pra quem quiser saber aí o que eu tô falando no telefone, era que... Eu pedi pro meu pai lá procurar, que é sobre vídeo. Que eu pedi lá pro meu pai procurar aquele cabo S-Video, sabe? Pra melhorar a qualidade de Playstation 3. Cabo S-Video, intenso. É, não é não? Como é que fala, então? É cabo HDMI, uma coisinha. Não, o HDMI é outro. Tem o S-Video. O S-Video é melhor que o AV. Pô, foi mal então. Aí tem o S-Video, tem o AV, o componente, o S-Video e o HDMI. Eu tava pesquisando um pouco sobre isso. Ah, tá. Ah lá, fica parado aí, por favor. Aí eu tava procurando, ele falou lá que não achou, mas depois eu vou na feira, lá com certeza eu tenho. Mano, achei um Enderman. Ah, de boa. Eu vou matar ele, posso? Bora, 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 mano. Eu quero diamante. Cocô. Posso matar ele? Não, não, claro. Deixa ele matar, pô. Mano, por que as pedras tão ficando azul? Porque essa é o MPC... Esqueleto. Ah, cara, eu tô forte mais achando. Ai, DM, fica aí com o esqueleto, mano. Os esqueletos te amam, tchau. Eu queria saber onde é que você tá. Tchau, meu Deus! Esqueleto, né? Não, eu gosto que eu ia na lava. Não tenho medo de esqueleto, não. Tenho medo de lava. What the fuck? Você subiu em uma caverna, foi? Achei uma caverna. Foi mal, galera. Velho, minha barriga tá doendo. Eu tanto tossi. Só pra vocês terem noção. O de menor tá mal mesmo, mano. Porque eu já chamei ele pra gravar um montão de vezes o vídeo ontem, antes de ontem, nada. É, não tava dando pra gravar aí por causa da voz. Tava muito ruim. Agora melhorou um pouco. Dá até pra... Tá um pouco. É, 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 mas só que pra entrar no Skype e jogar o Roganço tava bom, né? É, pô, porque, tipo, eu não tinha que falar alto. Eu tava, tipo, é vídeo, né, cara? Fazer um vídeo com a voz do jeito que tá aqui, eu já acho meio ruim. Ah, na minha opinião, a sua voz tá bom. Eu nunca gostei de quem tossa no vídeo, eu vou tossir no vídeo. Eu não tossino nos vídeos. Raramente eu tosso, porque raramente eu tô doente. Pô, agora... Agora me fudi, né, mano? Porque toda vez que eu falo raramente que eu tô doente, eu fico doente logo no dia seguinte. Parabéns, você é burro. Oh, eu sei um gemão de minerar que é bem prático. E a gente acha bem, a diamante bem rapidão, só que dá um pouquinho de trabalho, eu vou precisar da sua ajuda. Pra falar, cadê você? Cheguei, então. Venha, meu, siga-me os bons. Vou deixar eu só cavar um pouquinho pra frente aqui, pra ficar de boa. Pra gente achar um lugar decente. Achar, não. Pra gente ir um pouquinho pra longe, vai seguindo aí, iluminando. Aí, valeu. Olha só, mano, não precisa nem pedir. Eu adestrei direitinho mesmo. Vai de cara, tá? Pera, deixa eu só pegar esse ferro aqui, de boa. Aqui, ó, o modo de minerar é bom. É assim, ó. Deixa eu só cavar aqui assim primeiro, ó. Tem o 3, 3, 3, 3, que é muito bom também, só que eu ainda prefiro outro salão. Assim, ó. Aí você cava um montão pra cá, montão pra cá e faz um quarto gigante. Tipo, tira tudo que tem dentro dele, como se fosse fazer uma trap. Ah. Aqui, ó, tipo, aí a gente cava aqui. Ah, sei. Eu vou cava aqui do outro lado, assim. É, aí depois a gente vai lá e emenda... Tô falando que é foda fazer vídeo assim. Vocês vão lá, você vai lá e emenda tudo e pronto. Já comecei a cavar pro lado, já. Pô, mano, quando eu comecei a fazer detonado, eu tinha mania de arrotar nos vídeos. Aí eu só fui perceber que isso daí era mó estranho. Quando uma vez eu arrotei no vídeo do Lourinho, lá o bicho me xingou mais ou menos 30 minutos. Tipo, pô, cara, você xingou no meu... Ô, você arrotou no meu vídeo. Aí, ele chegando. Pronto, agora bora tirar esse miolo aí, ó. Aqui, tudo, ó. Eu já achei metal, já. Tá ligado. Mano, as pedras no meu aqui, tá ficando azul. Ai, que... Deixei uma placa de vídeo podre. Placa de vídeo? Por quê? Porque... Porque ela não tá conseguindo executar as cores direito. Não, bato, foi que tá ficando azul assim, por causa do... Textor e preque. Também. Ah, meu. Nossa, mano, eu tava passando assim na rua, assim, ó. Olha o rockmate aí no chão. Aqui, ó. Uma vez eu tava passando na rua, fio. O cara falou bem assim, Edmene, ó. Quem é você, fio? Um inscrito lá, eu sou um dos primeiros inscritos do seu canal. WTF, que massa. Tipo, tem isso? Nunca achei ninguém da rua, ninguém... Como é que o cara... Ah, sim, eu já fiz um vlog mesmo. Eu queria ver como é que é você, mano. Eu queria... Vai ficar querendo. Eu coloquei aquele vídeo lá no privado, com o vídeo, o canal em privado. Deixei tudo privado e excluí o vídeo lá que eu fiz com a minha irmã, por causa de certos punheteiros que gostam de ficar vendo o vídeo. Por quê? A sua irmã é gostosa? Ah, eu não acho, né? Eu sou irmão, mas... O pessoal acha, então. Ah, então acho, é. Não que eu tenho ciúme, tá ligado? Porque, tipo, o pessoal fica... E quantos anos da sua irmã tem? 21. E os molequinhos de 3 achando que ela tinha 16, é foda, né? Eu tenho 15. Ela gosta de homens mais novos? Não, porque ela já tem um namorado, já. Apesar de ser um cara filho da puta. Ela tem. Ai, droga, tomara que ela não veja esse vídeo, mas beleza. Pã, 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 pã... Oh, jogou aqui, mentirinho, chão, que tá aclamando minhas picaretas tudo. Ah, mas você falou, ter irmã gostosa é foda. Ah, tipo, eu nunca tive... Tipo, sempre fui de boa com isso, tá ligado? Negócio, assim, como era vlog, tá ligado? Só que o meu amigo disse... Tipo, eram os comentários, assim, tão bestas, que parece que, tipo, os caras nunca entraram no Edithube na vida. Tipo, parece que era... Eu já entrei muitas vezes. Ela não é bonita, assim, o pessoal ficar... Tipo, sei lá. Nossa, Demi, isso é uma mão gostosa. Quantas elas têm? Tipo, mano, parece que esse moleque aí, qualquer mulher que vê, sai... Ah, passou a MSN. Aqueles molequinhos lá que vivem no MSN batendo punheta lá e nunca saem de casa. Cara, na moral, quem bate punheta no MSN? Sei lá, tem gente que ligou a webcam, né? Fazer o quê? Tem gosto pra tudo. Pã, 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 pã... Mano, o que eu tô fazendo com esse ferro aqui? Eu sei o que eu vou fazer. Ah, então tá, hein? Então deixa eu contar. Uma vez eu tava passando na rua... Hoje, quer dizer, hoje eu tava passando na rua, assim, ó. Aí umas meninas que olham pra mim, assim, as caras riam, assim, tá ligado? Assim, dando em cima de mim. Caralho, mano, é foda ser bonito. E pensar que há um ano atrás, todo mundo me odiava. Hum, que bosta. É que eu era feio pra caralho, agora eu tô bonito. Coitado, zo. Tipo, tem vezes assim que eu passo na rua, assim... E tem uns meninos que ficam me encarando, assim... Cabuloso. Tipo, minha mãe começa a rir de mim, tipo... Olha aquela menina lá. Ela nem tava reparando, assim, a guria olhando pra minha bunda. Tomar no cu. Um bundudo, hein, bunda gostosa. Não, e ó, foda que eu nem tenho, mas de boa, né? Eu não sei se tinha cabelo na minha bunda. Na minha calça. O meu amigo que tem um bundão, que as meninas falam assim, ó. Ah, ele parece assim, ó. Ah, ele é gordo, a menina da amiga. Ele não é gordo. É que ele parece gordo, mas tipo, ele não é. Aí as meninas falam assim, não é gordo. Ele só tem um bundão e um colchão. WTF. Aí você tá lá junto, né? Ai, que lindo. Ó, tiozinho. Já correu, já do trabalho? Não, eu tô aqui gravando... Eu tô aqui cavando tocha. Volta aqui, rapaz. Eu tenho que fazer mais. Filho da puta. Ó, agora eu vou fazer de uns 80 quadrados pra frente. Mano, eu quero diamante. Foda que não dá pra cortar esse vídeo. Esse vídeo aqui vai ficar imenso, ó. Que eu tô um pouco me ferrando. Dá pra cortar sim, eu vou cortar. Filho, mesmo eu tenho tempo infinito, eu sempre corto o vídeo, cara. Achei diamante. Ah, não. Não, é meu. Cai fora que eu vou pegar. É meu, seu trouxa. Só que eu não posso minar, porque eu não tenho pequena de metal. Minera que é pra nós. Otário. Hihi. Eu também notei. Mano, ah, dois otários. Eu achei, mano, na moral. Eu tenho um ferro só. E é muito diamante, mano. Calma em volta aí. Porque se for um seis já, já dá pra nós dois já ir pegar obsidian e aí tá de boa. Um, dois, três, quatro. Contei quatro. O máximo que eu já achei foi dez de uma viga só. Eu acho que é quase impossível achar dez, meu. Aqui tem cinco, eu acho. Ah, que bosta. Seis. Beleza, três deles aí, meu. Seis. Então vou fazer de ouro pra mim. Seis, beleza, é nóis. Eu já até peguei todos os itens aqui, galera, que eu vou precisar. Nossa, mano. Não, meu carinha tá lindo. Dá um liga só no meu carinho. Nossa, mano. O diamante nessa textura ficou muito foda. Ó, imagina... Aqui, ó. Tá ligado que ele tá só com essa roupa aqui, com sapatinho de ferro. E o negocinho todo marrom, né? O marrom incorporou com a cor da pele dele. Porque o CD é preto. Sem racismo, tá? O bando de trollzinho de bosta. O petró precisa de um fio de cabelo pra falar bosta de tu, né? Se você falar assim, ó. Eu falo, tipo, mais gordo. É, que aí você tem que atrasse grandes. Nada não, seu filho da puta. Caralho, velho. Dá raiva de vez em quando. Que nem... Que nem, cara. Teve um... Teve um vídeo assim que eu falei assim, ó. Nossa, mas por que tu... Eu falei assim, ó. Toma aí, ó. Caralho, cadê? Ah, tá, valeu. Ô, mano, assim, ó. Teve um vídeo assim que eu... Tem um vídeo assim que... Que eu fiz assim, ó. Do Bully. Na época que eu fazia do Bully no outro canal. Eu falei assim, ó. Nossa, mano, mas por que tu tá gorda e tem que ser safada, né? É porque eu conheço muito a gorda e safada, tá ligado? Tô ligado, aí já chega o nego lá, hein? O que você tem com outros gordos? Ah, vou botar negativo. Ah, você não liga pros seus fãs gordos. Tomar no cu, hein? Ô, na moral, mano. Esse cara que faz isso aí, velho. Eu lembro de emo na hora. Parece que os caras já tão chorando, já. O que você encontra os emo? Coitado, tá ligado? Eu tenho nada contra os emo. Calma aí, Emin. Eu já fui emo, já. Ah, não perguntei. Hein, toma aqui, ó. Eu peguei um diamante a mais. Hã? Eu peguei um diamante a mais pra ganhar. É, é porque eu tenho de direito. Porque foi o que achei, eu que trabalhei pra achar essa merda. Não, não tinha seis. Eu peguei três, você pegou seis. Três. Ah, droga, quebreu. Quebreu aqui em mente antes de fazer a bosta da picareta de diamante. Mas vamos subir? Não, agora a gente tem que fazer... O BZ, diamante. Beleza, já fiz minha picareta aqui de diamante. Temer, meu fio. E é nóis. Por que que eu tô fazendo com o machado dentro de uma caverna, cara? Ou, leva o cavão e o... Ou, o cavão não. Leva o... Ou, que mete o negócio aí que meu inventário tá fuuuu... Boa também. Boa também. Boa também. Agora vou te... Boa também.